E aí, galera? Vai começar mais um Louco da Semana. Se liga aí. Fala, Junão. E aí, galera? Tamo aí, mais um Louco da Semana começando. Vocês viram aí o Rodrigo e o Marquinho fazendo a abertura, né? E legal pra caramba, porque a igrejinha cada vez mais tá bombando, né, Junão? Eu sou o Flávio, aqui tá o Junão, nós somos os condes, cara. A gente sempre repete, porque sempre tem gente nova à venda e a gente gosta que as pessoas saibam, né? O Junão, miliano de moto, infelizmente pegou uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que acabou... é uma doença degenerativa e tá acabando com a força muscular dele. Então, ele hoje não mexe mais a mão esquerda e não pode falar. Então, pra quem pergunta por que o Junão não fala, tá aí. E até agradecer um irmão que veio falar, pô, Junão não conhece Libras, será que dá pra ele fazer Libras? Cara, ia ser muito legal, mas ele não tem o movimento da mão, então não dá pra fazer a sinalização, né, Junão? Então, mas quando ele precisa falar, cara, meu, o cara é rápido no dedo, velho, tá pô, 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 só, bomba pra caramba. Então, não tem erro, não. O Junão agradece, né, Junão? O pessoal que tá incomodado, que incomodado não, que tá... Então, o Junão agradece esse pessoal todo que tá querendo, empenhado, né, em tentar ajudar o Junão. A gente agradece mesmo também. E é o seguinte, tá começando mais um Louco da Semana, aproveitando aí, pessoal, quem não tá inscrito no canal aí, né, se inscreve no canal, curte a gente no Instagram, ativa o sininho, se gostou do vídeo, dá um like aí, que isso daí fortalece a gente, a gente tá com um trabalho bem bacana, né, Junão? E isso, pô, a gente só agradece todo mundo. E vamos pras paradas, né? O Los Contos é um canal do YouTube, né, Junão? E a gente faz um negócio bacana pra canal, o que que é? É o sistema de membership. Então, aqui embaixo do canal, você pode se tornar um membro do canal. Se tornando um membro do canal, tem uma porrada de vantagem, né, Junão? Então, quem é membro do canal, meu, tem desconto num monte de empresa associada, tem rolê com a gente, entra no nosso grupo de WhatsApp, faz amizade com gente do Brasil inteiro aí, que a gente já tem gente até de Manaus, Manaus, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Grande do Sul, Minas Gerais pra caramba. Pô, tem uma galera aí monstra, cara, que tá aí com a gente, Floripa, a gente tá com muita gente. E, então, você se tornando um locumember, além de você tá fortalecendo a gente, né, você pode tá junto aí com essa galera toda e, de certa forma, você tá coberto em quase o Brasil inteiro. Sai no rolê, chamou no WhatsApp, ô, meu, tô numa roubada, ô, queria te encontrar, vai ter amigo no Brasil inteiro. Vale a pena, cara. Olha os caras que dão apoio pra gente aí. Yeah, yeah, yeah Ooh Yeah, yeah, yeah Ooh Yeah All right A Anne, com dois anos de piloto, né, Juno? A Anne, cara, voa no céu e agora tá pilotando na terra, mas de boa, né, cara? No céu ela tá lá fazendo o trabalhão dela, gosta de viajar. Quando tá de folga, vai pra terra e, ó, pega o rarlão dela. Dois anos só de Harley já viajou pra caramba, a gente conversou com ela. Olha a história aí, do ar pra terra. A Anne tá aqui, veio de Sorocaba. A Anne, meu, quanto tempo já, Anne? De... De quê? De moto. De ar não pode falar, pô. É, de ar não pode, porque eu vou parecer velha. De moto, dois anos. Dois anos só? Cara, olha, se liga, a Anne gosta de viajar, óbvio, pra quem não sabe, a Anne é comissária de voo há muito tempo. Como ela gosta muito de viajar, o que que ela resolveu fazer quando ela não tá viajando no ar? Andar de moto. Andar de moto, viajar na terra, né, cara? Qual foi a tua primeira, Anne? A primeira foi a Dyna, eu tive uma Dyna Superglide um ano. Aí depois de um ano eu comprei essa aqui, a Rose King. Desde adolescente eu andava de mobilete, né? O pai me deu, e aí, eu sempre gostei muito de moto, mas o que me incentivava era quando eu tava na estrada, eu olhava a galera de moto passando, aquela, a trip, o trem, aí eu falava, um dia eu vou, e aí quando eu olhava um casal, cada um numa moto, eu falava, um dia eu vou ter isso. Aí filha casou, cresceu, casou, aí eu falei, agora é o meu momento. E aí fui procurar. Quando eu fui comprar, eu não tinha prática em Harley, né? Aí o cara falou, pode andar pra você testar. Eu falei, não, eu não quero. Eu vou comprar ela, aí você leva na minha casa. Aí o cara foi com a mulher dele, ele não entendeu nada, óbvio, né? Porque quando você compra uma moto, você tem que andar pra ver se você gosta. Ele chegou em casa, deixou a moto, assinei, assinei o recibo, paguei. Falei, e agora? Ela na garagem. E no meu primeiro rolezinho que eu fui pra Harley, na hora que eu ia ter um passeio. Quando eu tava chegando na Harley, minha moto quebrou uma rua atrás da moto, da Harley. Aí tive que chamar o guincho, foi pra mecânico e tal, enfim. Aí na segunda vez que eu tive coragem de pegar a moto pra ir pra Harley, teve um outro passeio também. Aí chegou lá, a Olga falou, vamos? Falei, não, não sei. Ela falou, não, vamos, vamos que você vai. Eu de tênis. Falei, então tá. Saiu no bonde. Saiu no bonde. E aí pra voltar de Indaiatuba, meu primeiro rolê foi pra Indaiatuba. Tremei, é. Mas eu cheguei em casa, com aquela... Falei, é isso mesmo, tô certa, fiz a coisa certa. Então assim, o medo é a pior coisa que você pode ter. Falou que não vai conseguir, não consegue. Não consegue, é, tudo tá na mente. Exatamente. Mas é uma coisa muito louca, porque eu vejo amigas minhas que compraram moto, que os maridos andam e tal, e que compraram. Elas falam, meu, no começo eu falo, não vou conseguir, e hoje elas arrasam, né? Fala pra mim, cara, como é que você descobriu Los Condes? Foi pelo Instagram. Ah, é? Isso. Isso. Eu sigo esporte, né? Mr. Davidson, lá de Campinas, aquele que para aí. Surucapa. Surucapa. E por eles. Pô, que legal. Maneiro. Então o Borjão que te jogou. É, foi assim. Aí eu finalizava pra ir crescinha e cresceu o pipim. Pô, legal, velho. Valeu. A gente gosta de falar de tudo quanto é tipo de moto, porque a gente gosta de moto, né, Junão? A gente gosta de moto em geral. Domingão, a gente tá lá na igrejinha, né, Junão? O Marquinhos apareceu com uma Pacific Coast, cara, uma moto, uma V2 da Honda, 1989, e essa moto ficou famosa no filme Harley Davidson e Malboro Man. Cara, uma moto bacana, eu pilotei ela, a gente foi lá e conversou com o Marquinhos, o Marquinhos contou um pouco da história dela. Uma V2 louca, cara, toda fechadona, né? Meu, moto bacana pra caramba. Vê aí. Domingo, cara, o domingo na igrejinha tá virando bacana, né, Junão? E só pra variar, né, Junão, o Marquinhos traz um negócio louco pra gente aqui, né? O que que você trouxe pra gente aí, cara? Isso é uma Pacific Coast, 1989. Uma Honda, né? É uma Honda, é uma Honda. Você sabe a história dessa moto, Marquinhos? Ó, vieram poucas pra cá. Quer dizer, a primeira vez que eu vi ela foi num filme, foi onde eu me encantei. Mas são poucas que tem aqui. Eu ouvi dizer em quatro, se é verdade, eu não sei. Só quatro? É, eu ouvi dizer, quer dizer, eu conheço uma vermelha, uma preta, uma prata e uma branca. São as que você sabe que tem. As que eu sei que tem. O resto, eu não sei. Mas a moto é muito legalzinha e... É uma moto touring que a Honda fez na década de 80, então? Isso, ela fez até, acho que, 96, acho. 96 ainda foi? E é uma moto de quantas cilindradas? 800 cilindradas. A água. A água. Certo? Com o cardan. Então, isso é uma cardan, assim, com marcha, motor V2. Não é V2? É V2. 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 Lembra, vai um Shadow. Agora, o que achado veio depois, mas seria mais ou menos isso. Parecido, mais ou menos. Parecido. Até algumas peças são parecidas. Olha o estilão da Pacific Coast. Ela tem uma linha touring. Você vê, ela é toda fechada, cara. A moto é blindadona, né, Junão? Nem o disco de freio dá pra ver, cara. É muito louco. Você vê, a moto é toda fechada. E ela já é uma moto, você fala, pô, com essa bunda grande, né? Um alforje aqui. Agora, como é que faz pra abrir os alforjes lateral, Marquinho? Loco, né, Junão? Então, quer dizer, na verdade, não é o forje lateral, é o forje central, né? Porque... Isso, ele é como se fosse um porta-malas, mesmo. É um porta-malas, cara. É uma moto que foi pensada pra viagem mesmo, né, Marquinho? Sim, de porte menor, né? De porte menor. E da gold maior, né? Sim. É uma mini gold wing, vou dizer assim. Isso, é grosso modo, sim. E é uma moto, assim, apesar da idade, tudo é uma moto que dá muito trabalho de manutenção, Marquinho? Ah, desde que eu comprei e revisei, só troco óleo, óleo de freio... Manutenção normal? Normal, normal. Nada... Não fiz nada, quer dizer, pensando que ela tem uma quilometragem que já não é baixa, ela tem uns 100 mil hoje. Já tá com 100 mil? Isso. Original? Original. Então, quer dizer, não foi algo que rodou pouco, né? É rodadinha. Mas inteirinha, bem conservada, né, pela idade. Nossa, e como a ciclística é impressionante. Eu andei na moto, ela tem uma ciclística que é uma coisa do outro... Cara, é uma moto muito fácil. Sim, sim. Né? É uma moto fácil. Você fica fácil. Uma suspensão gostosa. Freio bom. Freio bom pra caramba. Boa de curva. Meu, Junão, se faz curva com ela, cara, é impressionante. Ela é macia. Até uma hora lá, todos os cachorros queriam me pegar no meio das curvinhas lá. Pra, meu, sair, tudo, meu, muito tranquilo. O Marquinhos é um cara que gosta de cuidar das coisas dele. E cuida com, né? Você vê a índia dele. Ele mandou desinfetar depois que eu andei semana passada. A índia tá na revisão. Não é revisão. Na verdade, ele foi dar uma desinfetada. Porque eu sentei na índia dele. Agora eu quero ver o que vai fazer com a Pacific Coast. Vai passar por uma higienização monstra. E ela tá toda original, né, Marquinhos? Tá toda original. Não, não mudei nada. É, não. Os adesivos aqui é original dela? Não, mas é só a mala traseira. Ela não tem isso. Esse detalhe aqui, não? Não, essa mala. Ah, essa mala aqui não é original? Não, não tem. Você viu, é um suporte preso por cima e ele não faz parte. Tá, você fez uma adaptação aqui pra colocar. Então, originalmente, ela é... Só tem a mala, essa mala central. Só tem essa mala central, Marquinhos. Entendi. Entendi. Pô, bacana pra caramba. Até aproveitando, cara, a gente só refirmando. O Marquinhos é um cara que anda de moto há muito pouco tempo. É praticamente um adolescente no motociclismo, cara. A gente fala adolescente porque a gente tem lenha pra queimar ainda, né, Marquinhos? Tem muita lenha pra queimar. Mas o Marquinhos veio da época das dois tempos, quatro tempos, RD 350, as novinha, né? As novas. 89, 87, né? As RD eu tive também. E o Marquinhos trouxe mais uma... Tem mais moto pra mostrar pra gente, Marquinhos? Só as duas. Eu sempre gostaria de ter uma antiguinha, né? Aham. Então, quer dizer, a antiguinha que encaixava no que eu preciso. Aham. Era o que tinha. Que é uma antiguinha que você pode pôr a patroa aí e sair pro rolezão também, né? Tem tudo que a gente tem. As malas estão aí e dá pra gente brincar à vontade. Então, tem uma mais novinha e uma mais antiga. Uma mais antiguinha pra curtir porque você gosta de pôr a mão na graxa também. Isso, isso. É, né? Eu te curto. É, é bom, cara. Eu te curto. Beleza, Marquinhos. Valeu, hein, cara. Adeu. Obrigado aí. Eu que agradeço. É isso aí, né, Junão? Vamos seguir ainda aí. Cara, eu tava, acho que, no canal do Jack. Eu não morava em um dia aí, ó, de Valinhos. Tá lá no canal dele, basculhando lá. Ele tinha mencionado você. Entrei no canal. Aí eu vi e falei, puta, olha a produção que o quadro tá fazendo nesse canal, né? Porque eu não vi o canal de moto, cara, motovlog, o cara coloca a câmera e vai embora, né? Depois que eu vi a produção que você tava fazendo nos vídeos, cara, o negócio prende, né? Acho que eu até vi um comentário esses dias de um cara falando assim, ah, você tá fazendo sentada e dá sono. Cara, não tem como dar sono. A dinâmica do vídeo, você tá conversando, entra em imagem da galera, todo mundo dando rolê. Tá melhor que tu for pegando da Harley, cara. Com vontade de pegar a estrada e você quer, quer tá no mundo ali, quer tá com a galera, quer conversar. Então foi nessa pegada aí. Muita gente pergunta o capacete que a gente usa, né? E esse capacete aqui acabou chamando uma atenção. Esse capacete aqui, gente, é um capacete da Harley Davidson e ele é lucão, né, Junão? Ele é bem bacana. Ele é tricomposto, um capacete leve pra caramba e o negócio legal dele é que ele é modular. A viseira dele fica aqui dentro e você apertando aqui, ó, ele sai essa parte, vira um capacete aberto. Então você pode usar ele aberto com a viseira aqui. Então tá dentro da regulamentação brasileira e também ele tem a opção de tirar essa parte aqui de trás, que eu nunca sei como é que tira. Eu vou tentar tirar, vamos ver se eu consigo tirar ele aqui pra mostrar. Olha só, porque ele é meio chatinho, cara. Ele sai, tá? Ele sai, mas eu não sei como é. Outro dia eu consegui tirar ele, mas ele tá até escrito aqui como é que faz a parada. Não, acho que é só aqui mesmo, Junão. Aqui é a trava do lateral. Mas enfim, ele sai, tá? Ele sai aqui também e fica coquinho. Mas como coquinho é contra a legislação brasileira, eu não vou nem tirar, tá? Não é porque eu não tô conseguindo. Não é porque eu não tô conseguindo, é porque é contra a legislação. Então você pode usar ele abertão e aí você coloca aqui, ó, a proteção frontal. Antigamente, às vezes eu tinha que ir com dois capacetes, porque eu gosto de pilotar com capacete aberto em ar urbano, né? Aí você tá com um capacete só e faz as duas funções. Agora a notícia ruim. Não vende aqui no Brasil. Não tem aqui. Só vende lá na gringa. Então quem quiser vai ter que ir lá na gringa trazer ele. Tá com um carimbo dot aqui, né? Mas é um capacete bem gostoso, levinho. Ele é muito legal, mas é o seguinte. Não pense que ele é um capacete silencioso. O barulho do vento entra bastante dentro dele, tá? Tem amigo que tem ele, coloca o intercomunicador, consegue usar tudo. Mas ele não é o capacete mais silencioso do mundo, não. Mas eu gosto. Eu gosto mesmo. Então quem quiser, quando for viajar, o dólar a 5,80, deve tá facinho pra comprar agora. Não é barato, não é caro lá, não. A verdade é que um amigo meu me chamou pra vir. É o Vim Direto, o Raimond. Ah, é? Então você nem conhecia nós aqui. Não, cara. Nunca nem ouviu falar da gente. Não, já ouvi falar da gente. Ah, puto, não. Se nós está com vergonha. Eu falo, pô, como é que você ouviu falar da gente? Eu nunca ouvi falar de vocês. A luz pode e sal por causa do pessoal do Todd Harvey, às vezes que comenta. É? Todd Harvey? É um grupo de Facebook que sabe do amante do Harvey Davidson himself. Ah, os reclusos? Do amante do Harvey Davidson. Cara, puta, vou aproveitar essa aqui. Um salve especial pro grupo amante do Harvey Davidson oficial. Velho, os caras lá, se for entrar um dia lá, vai preparado, né, cara? Os loucos estão rodando, né? Quem são os loucos? Os loucos são todos membros do canal nosso. Os nossos amigos são membros do canal e estão aí rodando, fazendo o rolê deles. E esse fim de semana, né, só pra variar, a galera foi pra estrada aí. Vamos ver aí. Aí, Flavinho, ó, o Murguinho invadindo terras mineiras, aí, ó. Eu vou falar a verdade pra vocês, hein, meu. É uma vergonha pra vocês, hein, cara. Eu saí lá de Mauá, de Titãzinho, vim aqui. Vocês de Harley, vocês não têm coragem de vir aqui. Coxinha, coxinha. Ah, tá louco, pô. Tá com medo de morar uma toca. É, Titãzinho, hein. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ele levou duas semanas. Olha, galera, vale o preço que os caras cobram, viu? Porque, mano, é trampo. É trampo, velho. É trampo, é trampo. Mas eu queria aprender, mexer, e aí foi isso. Eu peguei ela quase inteira assim, já. Ela já estava toda customizada, já, no show de bola. E é isso aí. Que ano que é? Nove. Nove? Puta, mas tá lindona, velho. Tá lindona. O cara customizou ela mais estilo da Iron, né? Cortou lá o Paranamba traseiro, fez essa pintura aí no tanque, filtrozinho de ar da Arlen Ness. Pessoal de São Paulo chegou aqui, representantes da Zona Leste. Zona Norte também. Zona Norte também. Zona Norte, tem ZN pra caramba aqui ali, a turma é da ZN também. E outra aí, ó. Cavazaki representando também aqui. Muito bem representada. E aí tem aqui a 883, do Bruno. O seu nome? Ferdinand. Ferdinand. Aí, ó. E tá uma galerinha aqui, eu achei que ia chegar aqui e não ia ter ninguém, velho. Quando você vê, tem uma galerinha aí, velho. Ô, bem-vindos, hein? Valeu, cara. Ô, fala pra mim, Bruno, como é que você descobriu o Los Contos? Cara, pesquisando no YouTube sobre Harley, apareceu. Aí comecei a seguir, eu vi aquele vídeo do Junão lá, que eu mandei pra um monte de gente, a galera se desabou de chorar. Que lá derruba, derruba barbudo, né, velho? É, é. E a gente tá sempre vendo lá, acompanha no canal. Puta, legal. Eu gosto pra caramba do vídeo deles. De vocês, né? É nosso. É nosso, cara. Você já conhecia ou foi culpa dele? Ah, foi culpa dele, né? É, né? O coach. O coach. O coach. O coach. Não anda mais de Ultra. Não? Não, agora só pegou a Fatboy e não anda mais de Ultra. Não, quer mais saber, né? Viu? A Ultra, você não quer mais? Não. Ah, cara, isso aqui é raiz, né, mano? Roubou do filho. Bom, Flavião. E aí, velho? Beleza? Bom dia. E aí, meu? Ô, bem-vindo, hein, cara? Bem-vindo agora, né, cara? Já não. Primeira vez, não é? Aqui, né? É, na igreja. São Paulo. Sim, mas na igrejinha, não. Primeira vez. Tá curtindo, né? Ah, uma delícia. É, gostosa, né, cara? Puta, é gostosa pra caramba, cara. É muito boa. É o que eu tava falando. Deixa eu aparecer. Chegou aqui domingo, tava eu. Tava chegando. Aí o Augusto tava indo e voltou. Olha o que aconteceu. E aí, começa a ouvir, cara. Legal. Ó, vocês curtiram o canal do Espanaze? Vai lá no canal do Espanaze, hein, meu? Vai lá que tem os rolezinhos de Peneda, hein, cara? Puta, eu gostei daquele rolezinho. Tem uns rolezinhos gostosos lá. Eu queria ter ido lá, viu? Legal, vamos combinar de lá. É bacana o lugar, viu? É, né, cara? É gostoso, eu gosto de ir lá, cara. Lá é muito bonita a estrada. E foi de boa, você acredita? Foi de boa, tranquilo. Puta, gostoso. E os lugares lá, gostoso, pra passear lá. Puta, clima bom, né, cara? Clima bom. Muito legal, cara. E você fica na divisa de Minas com o rio ali. Tem um riozinho. Lá em Maringá, lá em cima, que você vai Maringá do rio, Maringá de Minas, né, cara? Você atravessa uma pontinha, você tá em Minas, você atravessa uma pontinha, você tá no rio. Muito legal. Aí você escolhe, você quer comer comida carioca ou mineira? Eu atravesso a rua, você atravessa a ponte. Muito legal, Flavio. E o Edu tá aí, cara, aí, ó. Aí, isso aí. Fala bom dia, Edu. Bom dia, galera. Já devidamente paramentado. Aê, siga-los, Conde. É isso aí. Quem tem a cinza, tem. Quem não tem, não tem mais, velho. Desculpa aí, cara. Agora é só o Black. Aí, ó. A Devaldo vai... Sim, hein? Agora vai andar na nega, cara. Ah, caramba. Eu gosto de ver minha moto andando. Ó, a Devaldo saiu com a moto. Conta aí, A Devaldo. Olha, Magic Carpet Ride. Muito louca, macia, dócil pra caramba. Fácil de controlar. Tá de parabéns, cara. É uma bicicleta, né? É uma bicicleta. É uma bicicleta. Porra. Olha. Tá assim, ó. Engolindo só mosca. Cara de felicidade. O que que eu acabei de fazer? Acabei de converter mais um. Sair do Dark Side, das Dyna, pra ir pra Softail. Muito boa, muito boa, muito boa a faculdade. É gostosa, né, cara? Gostosa, muito boa. Não, ainda tem coisa pra fazer. Se não vai ver depois, daqui a pouco vai ficar mais gostosa ainda. Legal que vai juntando a galera. É... E lógico, tem gente que a gente tá conhecendo agora. Mas vai vendo todo mundo aí. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Já fez a volta. Buenas. Beleza? Bom demais vocês. Não, cara. Hoje tem a Ladies of the Road, a Anny aí. Fica próxima aí, falou? Siga los condes. Siga los condes. Fala tchau aí, Augusto. O Everton. Tudo de bom. Siga los condes. O primeiro vídeo que eu vi de vocês foi o seu vídeo com a sua Iron, dando um rolê. Eu acho que é em Jundiaí, Avenida do Retiro e tal. E você mostrando como a moto é legal, ela tem uma motociclística boa e tal. Esse foi o primeiro vídeo. E aí o segundo vídeo foi o vídeo da instalação da embreagem automática do Junão. Cara, aí realmente assim mexeu muito comigo, sabe? Aí o bichinho... Tá calor aqui, gente. Vocês não sabem como é que é isso aqui. Tem aquele teto transparente, ondulado. O cara bate um bafo aqui, né? Deixa eu banal, Junão. Ai, Junão. Segura aí, velho. Tá acabando. Você tá levando a sua vida numa boa, fazendo o que você quer fazer, né, Junão? E às vezes é uma pessoa encostar em você pra te encher o saco. A gente já fala em inglês. Don't fucking bother me. Não me enche, velho. Deixa eu ir em paz. Então é o seguinte, cara. Se você não quer somar, não quer ser chato nem nada, cara, não incomoda ninguém. Tá numa vibe ruim, não incomoda ninguém. Tá numa boa, vem conversar e tudo. Meu, não gosta, sai fora, leva a tua vida ali. Mas não vem encher o saco de ninguém que tá na paz, cara. Isso aí é uma coisa que a gente gosta de sempre falar. Tá numa boa, quer conversar, quer... Ok. Ah, tô numa vibe ruim, vou encher o saco daquele cara. Véi, não vem encher o saco, meu, né? Não me incomoda, cara. Não me incomoda se você não tá com coisa... Né? Com a... Com a... A frequência baixa. Então, eleva a frequência e vai pro assunto, cara. Não vem encher se você não tem nada pra acrescentar. Se você tem coisa pra acrescentar, vai ser bem-vindo sempre, né, Junão? Agora, cara, não tá legal... Pede ajuda. Agora, não tá legal e tô afim de incomodar alguém... Don't fucking bother me, né? Deixa eu ir em paz, cara. Deixa eu ir em paz pilotar minha motinha aqui e ficar numa boa. Você tá de carro lá e tá vendo o cara pilotando a moto suave... Deixa o cara, não vai encher o saco, né? Você tá numa outra moto lá e quer... Ah, vou encher o saco daquele cara... Não vai, cara. Não enche o saco, meu. Segue a tua vida e deixa o cara na vibe dele, né, Junão? Então, é... Fica essa mensagem. Não tenho que acrescentar... Don't fucking bother me. Olha o selo aí. A gente tava falando que a... A esportes teria saído de linha, lembra? Um tempão. Que daí talvez viesse a Bronx, alguma coisa pra cá. E até a Brinquei, que talvez viesse sair o Evolution, né? Sair da evolução pra o Revolution, pra revolução. E a gente falou isso há um tempo atrás. E aí o doutor Dan Morel, que é um cara que estuda bem, ele sempre tá antenado com as tendências da marca e tudo. Acabou fazendo um post essa semana e parece que a mãe de Iná aqui nós acertamos, Junão. Porque parece que vai aparecer alguma moto aí de entrada ou de menor cilindrada pra substituir as esportes, né? Com um motor novo que atenda as normas de poluição, né? De emissão de gases. Então, pode ser que em 2021 tenha uma novidade aí pra gente. O doutor Dan Morel deu essa dica. A gente já tinha falado há um tempão atrás, mas eu tava mais pensando na Bronx. Mas a Bronx parece que não vai ser mais ela, vai ser alguma outra moto aí. De repente até a própria Iron com o motor novo, não sei. Mas fica aí, cara. Então não percamos a esperança, porque pode ser que venha novidade aí com moto de entrada pra galera. Então é isso aí, gente. Estamos terminando, né, Junão? Mais um Louco da Semana. Sempre agradecendo a todo mundo aí. Eu e Junão, a gente tá junto aí, galera. Muito obrigado a todos aí. E vamos rodar, cara, na paz. Se não tá na paz, não fucking bother me. Não enche o saco, cara. Beleza? Valeu, galera. Siga Los Condes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.